Tenho quase certeza que Avatar 2 vai ser muito, muito inspirado por esse filme Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes E hoje eu tô aqui pra falar sobre O Segredo do Abismo Filme aí que continua a nossa retrospectiva pela carreira do James Cameron Mas antes, vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos O que você faz depois do sucesso gigantesco de O Exterminador do Futuro e Aliens O Resgate, principalmente? Esses dois sucessos consecutivos garantem ao James Cameron algo que é muito valioso em Hollywood Que é o chamado Blank Check ou Check em Branco Você fez esses sucessos, então agora pro seu próximo projeto, sem coleira, faz o que você quiser Carta branca, acho que carta branca fica melhor do que Check em Branco, né? Mas é basicamente isso que o James Cameron faz e ele vai pra um projeto completamente original Já que O Aliens O Resgate é basicamente um filme pelo qual ele é contratado, é uma continuação Então ele resolve apostar em um projeto original que ele tinha desenvolvido há algum tempo Como a gente bem sabe, o James Cameron é fascinado pelo fundo do mar, pelos oceanos E ele se lembra de algumas histórias do H.G. Wells, que falava sobre alienígenas embaixo da água E começa a desenvolver um tratamento de roteiro pra um conto que ele escreveu quando ele tava na escola ainda O James Cameron, junto com a esposa dele, a Gailane Hurd, anunciam que esse vai ser o próximo projeto da dupla E como O Aliens tinha sido um grande sucesso, o James Cameron mantém essa ligação com a 20th Century Fox Um detalhe é que o James Cameron escreveu esse filme baseando vários elementos dos personagens no próprio casamento dele com a Gailane Hurd E, né, coincidência ou não, o casamento dos dois acabou justamente durante a fase de produção do Segredo do Abismo É, e a gente poderia até dizer que esse foi o único perrengue do filme Mas a produção de Segredo do Abismo é notória aí por ser uma das mais complicadas Uma das mais complexas que Hollywood viu nos seus últimos anos Especialmente porque é um daqueles filmes em que a tecnologia pra ser executada não tá 100% pronta ainda Um dos grandes perrengos é que o James Cameron queria realmente gravar várias tomadas submarinas de verdade Cerca de 40% das imagens do filme, diálogos, cenas de ação, envolvem os atores embaixo da água O que gerou desenvolvimento de trajes especiais pra conseguir captar performance, voz, movimentação, respiração de fluidos E também da construção de um dos maiores tanques de água que a indústria já viu Pelo que eles falam no documentário do DVD, que é muito bom por sinal Era o cerca de 40 trilhões de litros de água, 5 dias só pra encher ele inteiro Realmente um trabalho de louco, é algo que só alguém que tem uma carta branca pode conseguir fazer E que acarretou nessa produção que foi cheia de atrasos, adiamentos, brigas, estresse Todo o elenco desse filme fala em entrevistas Foi um verdadeiro pesadelo pra ser executado O Eddie Harris tem uma história bizarra em que ele conta que ele quase se afogou durante uma das cenas É um filme que claramente teve um esforço muito grande Que vários dos atores até não gostam de falar sobre ele Mas que pra nós, espectadores, na segurança do sofá, da cama, vendo pela televisão O esforço vale muito a pena, porque o segredo do abismo é ótimo A história começa quando um submarino americano desaparece no Mar do Caribe Uma equipe de pesquisa liderada por Lindsay, vivida por Mary Elizabeth e Mastrantonio É forçada a se aliar ao seu ex-marido Bud, papel de Eddie Harris E sua equipe de uma plataforma de petróleo para descobrir o que aconteceu À medida em que mergulham para os pontos mais profundos do oceano A equipe descobre a presença de uma vida alienígena Eu confesso que o segredo do abismo foi um dos últimos filmes do James Cameron que eu assisti Deve fazer uns 4 ou 5 anos desde que eu vi pela primeira vez Porque eu sempre ouvi, né, de que era um dos filmes um pouco mais difíceis do Cameron Um pouco mais lentos, que não era tão bem sucedido quanto outros trabalhos dele E realmente eu tenho que concordar na questão do ritmo Eu acho que o segredo do abismo exige muito mais o espectador nesse primeiro ato Para construir essa trama, para te fazer se importar com todos os arcos de personagens Porque além do pessoal da plataforma de petróleo Você tem essa subtrama dos militares que estão paranoicos com a presença soviética nos Estados Unidos Muito bem apresentado pelo personagem de Michael Biehn, que agora tem um bigode E também por essa subtrama aí do casamento do Bud e da Lindsay Que vai se revelando como o grande centro emocional do filme E eu ainda acrescento que eu só assisti a versão do diretor Que tem quase 3 horas de filme Então todos esses núcleos são muito maiores, são cenas muito mais longas Principalmente no arco do Michael Biehn Que tem essa missão de encontrar o diva nuclear perdido no submarino É algo que distrai um pouco do mote do filme, do que ele está realmente querendo contar Mas eu acho que à medida que o segredo do abismo vai avançando, vai progredindo Ele se torna um filme muito mais interessante e muito melhor também Especialmente quando ele revela que nós estamos de fato em uma história que envolve vida alienígena Aí não tem erro algum E é nesse ponto também que o filme começa a ter um interesse maior na relação do Bud e da Lindsay Eu reclamei um pouco no primeiro Exterminador do Futuro com uma relação do Kyle Reese e da Sarah Connor Era meio problemática, não era muito bem escrita Mas eu acho que o casal Bud e Lindsay nesse filme é realmente muito mais interessante Muito mais envolvente Talvez por essa experiência pessoal aí, né? Do Cameron com a Gillian Hurd Eu acho que funciona muito bem Apesar de ser uma fórmula bem padrão do casamento que está esfarelando E que vai ganhando nova força graças aos eventos do filme Eu acho que isso funciona por conta do Ed Harris e da Mary Elizabeth Mastrantonio Eles estão muito bem em cena Eu acho que a sequência em que a Lindsay se afoga E o Ed Harris está todo desesperado tentando ressuscitar ela É uma das mais fortes que o James Cameron já dirigiu É um dos grandes momentos de performance da carreira do Ed Harris Ele está realmente inacreditável nessa cena É aquele momento do filme que o espectador está realmente ali Torcendo para tudo ficar tudo bem, para tudo der certo Verdadeiro milagre de cena essa sequência aí do afogamento da Lindsay Nossa, é muito bom mesmo E como já é de se esperar de projetos do James Cameron, né? Toda questão visual técnica é de deixar qualquer um besta Todas as filmagens submarinas são algumas das imagens mais incríveis que eu já vi Seja pelas cenas mais simples, como os mergulhadores passando por escombros dos navios Ou até o absurdo maluco do Cameron de me botar Uma perseguição de dois mini submarinos em alta velocidade no meio do mar É inacreditável isso daí E o trabalho de fotografia do dinamarquês Mikael Salomon É algo realmente de se aplaudir Porque ele consegue, em todas essas sequências marinhas subaquáticas Encher com feixes de luz azul muito eficientes É um filme lindo de se observar Especialmente quando ele consegue misturar elementos de luz de flare De sinalizadores Ou quando ele vai realmente para a escuridão das profundezas É realmente assustador Muito envolvente Eu vi esse filme em casa, em DVD E eu nem imagino como deve ter sido ver esse filme numa tela escura do cinema O James Cameron está devendo, né, há muitos anos Um lançamento em Blu-ray, em 4K desse filme E realmente merece Porque, nossa, é um espetáculo visualmente E o Cameron vai levando tudo isso com a equipe Com os efeitos visuais Até a gente realmente chegar na parte dos aliens O Cameron fala em algumas entrevistas que ele queria fazer A mesma coisa que o Stanley Kubrick fez com 2001, O Modoceia no Espaço Mais para o fundo do mar, para filmagens embaixo d'água E eu acho que ele é bem sucedido nesse quesito Toda a sequência em que o Bud está caindo mais e mais para as profundezas Enquanto conversa com a equipe por mensagem Até o momento em que ele é resgatado por essa raça alienígena Culminando nessa revelação brilhante do tamanho da espaçonave É simplesmente maravilhoso E a trilha sonora do Alan Silvestre ajuda muito a criar esse maravilhamento Essa coisa mágica É uma coisa que me remete muito aos épicos bíblicos dos anos 50 Como Ben Hur, Os Dez Mandamentos É uma coisa majestosa que você sente realmente A beleza daquilo, o tamanho, o impacto Todo esse ato final do Segredo do Abismo Caramba, é de deixar arrepiado Porque a escala do filme aumenta exponencialmente Da mesma forma que o 2001 faz Quando ele coloca o astronauta indo naquela viagem Que vai ficando maior, maior, maior e mais ambiciosa Algo bem parecido acontece aqui com o Segredo do Abismo Coisa fina demais E vale mencionar que a Industrial Lighting Magic Faz um trabalho bem revolucionário nesse filme Na sequência que a água alienígena Assume os rostos do Ed Harris e da Mary Elizabeth Mastrantonio Foi vendo essas imagens que o James Cameron Finalmente entendeu que seria possível Fazer o que ele queria fazer com o Exterminador do Futuro 2 Vejam mais essa história também No documentário lá em médio da Disney Plus Que eu comentei aqui no canal Vale muito a pena Eu acho que o Segredo do Abismo é realmente subestimado O filme não foi muito bem sucedido nas bilheterias Apesar de receber boas críticas Ganhou o Oscar de efeitos visuais muito merecidamente Mas é um filme que não é tão comentado Quanto o Exterminador do Futuro Quanto o Titanic ou Aliens Mas eu acho que realmente merece uma visita É um filme que demora um pouquinho pra engrenar Mas quando ele engata Ele traz uma história muito bem contada Uma mensagem bem simples Mais eficiente E um elenco aí bem trozado Na execução técnica e visual Que é Nossa, parece pleonasmo Falar isso do James Cameron, né? Mas é uma das melhores que ele fez até então Pro Segredo do Abismo Eu dou uma nota 8 Vale também mencionar que o trabalho subaquático desse filme Foi o que trouxe mais interesse pro Cameron Em explorar de verdade o fundo do mar, né? Ele até lançou dois documentários Que é o Ghosts of the Abyss E o Aliens of the Deep Que falam sobre esse trabalho dele em submarinos Que acarretaria também em ele desenvolver o roteiro do Titanic Mas a gente entra em mais detalhes sobre isso nos próximos vídeos Deixem nos comentários o que vocês acham do Segredo do Abismo Se vocês já assistiram E se vocês não acham que ele merece um pouquinho mais de atenção Perto dos outros filmes do James Cameron Certo, pessoal? Obrigado pela visita E até a próxima sessão